Aqui estou mais um dia para reagir aos vídeos de Dona Fernanda. O nome da Fefe é Fernanda, gente? Sei que você é, né? Fefe Fernanda. Seu apelido é Fefe? Feijoada? De repente, assim... Nada a ver. E aí, galera? Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Eu sou a Baifâmela, roda a vinheta! Gente, hoje estou aqui mais uma vez para reagir aos histórias bizarras de Dona Fefe, que vocês adoram esse estilo de vídeo. Estou um pouco sem ideia para vídeos também, gente. Confesso. Eu confesso. Se vocês quiserem me deixar sugestões... Tá aceitando! Tá aceitando! Tá bom, comenta aí embaixo. Mas é isso, né? Fim de ano, gente. Correria. Entendeu? Eu vou sair de férias aí, então estou adiantando os vídeos que dá para eu adiantar. Mas ano que vem a gente volta com tudo, tá bom? Eu e o pessoal da agência trazendo muito conteúdo legal para vocês. Vamos lá para esse vídeozão de hoje. Já deixa like se você gosta. Se inscreve no canal, tá bom? Chegamos a 6 milhões antes de 2020 acabar. Gratidão por vocês, tá? Chegamos a 4 milhões no Instagram também. E agora vamos continuar, né? Rumo aí a 7 milhões no YouTube. Rumo a 5 milhões no Instagram. E quem sabe, né? Vamos torcer. É a meta desse ano é chegar a 10 milhões aqui no YouTube. Vamos ver se rola. Eu acho que rola. Se colocar um ovo na ladeira, rola ou não rola? O quê? Gente, eu sei que vocês estão morrendo de saudade do beterraba, entendeu? Nesses vídeos assim, eu também estou. Mas assim, houve um equívoco. Levaram o beterraba de mim, né? Vocês vão entender. Quem viu aí, entendeu? E assim, eu estou pensando em pegar um novo ursinho, entendeu? Aí a gente vai ter que dar outro nome para ele. Porque o beterraba foi levado de mim. Sério, gente, eu estou com muita saudade do beterraba. Ficou com a guarda do pai. Então agora eu vou ter que adotar um novo filho. Mas o beterraba ficará sempre em nossos corações. Depois dessa coisa triste, vamos reagir às histórias bizarras de Dona Fefe. Uma mulher chamada Cindy estava querendo comprar um tapete novo para a casa dela. Ela ficou pesquisando na internet o dia inteiro. Até ela achar o mais bonito de todos, o perfeito para a casa dela. Um site no Facebook. Conseguiu falar com o cara que estava vendendo. O cara concordou em vender para ela. Ela pegou o endereço da casa do cara e foi até o cara. Quando ela chegou lá, o cara já estava na porta, segurando o tapete. Uma cara muito esquisita. E aí ela ajudou ele a levar o tapete até o carro dela. Ela notou que o tapete estava um pouquinho mais pesado do que o normal. Mas ela ignorou o fato. O dinheiro para ele foi para casa. Quando ela chegou em casa, foi muito difícil para ela levantar o tapete. Ele estava muito pesado. Ela finalmente conseguiu botar na sala dela. Ele estava desenrolando o tapete. O que ela viu, assustou ela de uma forma bizarra. Tinha o corpo de uma menininha, de mais ou menos uns 10 anos, morto dentro do tapete. Chegou para a polícia, contou tudo para eles. Eles foram até a casa do cara e prenderam ele. É super normal, né? Não, tipo, a pessoa, além de cometer um crime, ela deixa o crime assim exposto, né? Vende o crime enrolado no tapete. What the fuck? Ué, psicopata. Tem que ser psicopata, no mínimo. Oi, essa foto. Oi. O casal estava de lua de mel. Em Queensland. Eles resolveram dar uma nadada. Queensland, onde é isso? O corpo foi super tranquilo. Até você perceber que o corpo da mulher dele estava aqui. Ela estava morta já. A gente disse que ela estava muito embaixo. Ele não conseguia salvar ela. Mas outras pessoas que estavam nadando por perto disseram que, na verdade, viram o marido dela puxando ela pra baixo até ela morrer. Ficar presa na correnteza. Enfim, não conseguia mais subir. Gente, calma aí e volta. Vou prestar atenção de novo. Esse casal estava de lua de mel. Em Queensland. Eles resolveram dar uma nadada. Pode ser super fofa, super tranquilo. Até você perceber que o corpo da mulher dele estava aqui. Ela estava morta já. O marido dela disse que ela estava muito embaixo. Ele não conseguia salvar ela. Mas outras pessoas que estavam nadando por perto disseram que, na verdade, viram o marido dela puxando ela pra baixo até ela morrer. Ficar presa na correnteza. Enfim, não conseguia mais subir. Gente, que medo. Outro psicopata. Ai, gente, eu não duvido de nada do ser humano. Eu tenho medo. Eu tenho medo do ser humano. Isso que eu tenho medo. Só queria deixar claro aqui o quanto o ser humano me assusta. Ele me... Não tá próximo, velho. Vamos, Fefe. Vamos, vamos. Uma menina chamada Júlia. Estava com uma dor muito esquisita atrás do olho dela. Estava na aula, então ela falou pra professora. E acabou indo pra enfermaria. A moça, ela falou que não sabia o que que era. E ela voltou pra sala. Quando ela voltou pra casa, ela contou pra mãe dela sobre a dor. A mãe dela falou que também não sabia o que que era. Enfim, o dia continuou. Antes de dormir, a mãe da Júlia ouviu ela gritando. Foi correndo pro quarto dela. Quando ela chegou lá, a Júlia tava chorando. Ela contou pra mãe que a dor do olho foi pro corpo todo. Elas foram correndo pro hospital. Quando o médico foi examinar, ele puxou assim o olho dela. E saiu uma aranha do olho dela. E o médico viu que aqui dentro tava cheio de mini ovinhos de aranha. O médico disse que a aranha tava, tipo, comendo atrás do olho dela. Infelizmente, ela acabou morrendo no mesmo dia. Meu Deus! Morreu! Gente, a Fefe conta várias histórias de aranha. O que me faz ficar com muito mais medo de aranha. Porque eu já sou cagada de medo de aranha. Agora ela fica contando essas histórias de aranha que fazem isso e aranha que fazem aquilo. Aí quebra, né? Tá, vamos pra próxima. História bizarra de palhaço. Ai, gente, eu nunca tive medo de palhaço, sabia? Muita gente tem medo e trauma de palhaço. Cara, eu nunca tive. Nem quando eu era pequenininha. Se vocês já tiveram, comenta aqui quem já teve medo de palhaço. Porque, tipo, sempre eu conheci muita gente que teve medo de palhaço. Tipo, super comum as pessoas terem medo. E, tipo, mano, palhaço não dá medo, cara. Juro, tem ver o medo do palhaço, mas não dá. Oi! Falei desse cara aqui. Mas vamos lá. O nome dele é John Wayne Gacy. E ele foi um serial killer. Muita gente chamava ele de palhaço matador. Acho que dá pra saber por quê. Ele costumava se vestir de palhaço e ir em festas infantis. Tipo, animar crianças. Quando ele não tava em festas de criança, ele tava abusando e matando crianças. Geralmente eram meninos. E ele matou mais de 30. Ai, gente, que horrível. Um criança. Não, coluna. Pela criança eu dou a minha vida, graças a Deus. Entendeu? Me processa se achar ruim. Não gosto de coisa que envolve criança, gente. Pelo amor de Deus. História bizarra, real. Ué, não são todas reais as histórias? Eu me iludio todo esse tempo. Não quer dizer que as outras histórias não eram reais. Eu tava com medo à toa. E agora? Vai dizer o quê, Pife? É tudo uma farsa? É tudo uma farsa? Vocês querem dizer? Vamos escutar a história bizarra, real, pra ver. Oi? Eu contei pra vocês esse caso lá no meu canal no YouTube. Se você não viu. Mas, enfim, vou contar aqui. É uma história real. E até hoje, 40 anos depois, ninguém sabe o que aconteceu. 11 de setembro de 1973, uma menina de 7 anos chamada Ana Lídia. Fechada pelos pais na escola, mais um dia comum. E mais tarde, testemunhas falaram pra polícia. Ela foi embora pouco tempo depois com um homem loiro. No dia seguinte, o corpo dela foi encontrado no matagal, sem roupa, com restos de DNA em volta dela. Ela foi abusada e foi morta por asfixia pelo homem. Todas as suspeitas caíram em cima do irmão adotivo dela, que era loiro. Mas, enfim, como não tinha nenhuma prova concreta, ninguém acabou sendo preso. Não sei o que dizer. Não sei. Porque é assim. Se foi o irmão. Mas também se não foi. Vamos pra próxima. Vou até colocar o óculos aqui, que vai ficar chave. Porque daí, se eu ficar chave, eu não fico com medo, entendeu? Quando a gente tá chave, a gente não tem medo. Eu sou malandrão! Vai, vamos ver isso aqui. Fatos bizarros da Coreia. Que que é isso, gente? Oi! Eu não sei se vocês sabem muita coisa sobre a Coreia do Norte. O que que acontece lá. Mas eu vim contar algumas coisas pra vocês. Que são bem bizarros. Essa aqui é uma vila na Coreia do Norte. Na verdade, é uma vila pra fazer propaganda. Como assim? Vou te explicar. Construída pra todo mundo achar que é um lugar, tipo, ótimo de se viver. Super da paz. Uh! Quero morar lá. Sonho de vida. Mas na verdade, tudo lá dentro é falso. E não tem ninguém morando lá dentro. As luzes apagam e acendem automaticamente de acordo com o horário. Esse lugar que eu mostrei pra vocês é totalmente vazio. Não mora ninguém. Literalmente pra atrair a galera do sul pra ir pro norte. Busca de, tipo, melhores condições de vida e tal. Na verdade, é tudo mentira. Uma das maiores atrações da Coreia do Norte. É visitar o corpo preservado de Kim Jong-un. Tipo, real é o turismo. Eles falam que esse homem é, tipo, um deus. Por isso, eles têm que adorar. E orar a ele. Tipo, por favor, Kim Jong-un, me dê um carro. Enquanto a gente tá conversando agora, eles tão matando pessoas. É evitar, tipo, a disseminação do Covid. Mas, enfim, eles tão matando pessoas. Gente, que bizarro! Não, essa foi a história mais bizarra de todas que eu já vi Fefe falar. Como assim o ponto turístico? Eu nunca vou querer ir pra Coreia. Já decidi aqui. Nunca me chamem. Não, Coreia não. O ponto turístico deles é visitar um corpo. Vocês dizem ser de um deus? Ah, não, véi. Não, muito pra mim. Eu vou até encerrar esse vídeo por aqui, porque é muito pra mim. Gente, vocês iam ter coragem de ficar visitando o corpo de alguém que já morreu? Tipo, ah, tá lá, preservado. Vamos preservar o corpo desse daqui, que ele é um deus. Bom, tem certas coisas que é melhor a gente ficar calado, né? É isso, gente. Deixa bastante like nesse vídeo se vocês gostaram. Se vocês querem que eu continue trazendo, reagindo às histórias bizarcas da Fefe. Também não deixem de me seguir no Instagram. Sei lá, na Instagram. No Instagram, no TikTok e no Twitter. Tá bom? Super beijo, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!